A Nilce era professora infantil até que uma depressão a afastou da sala de aula. A Cristina trabalhou por muitos anos no mundo corporativo até que o estresse a deixou preocupada com a própria saúde mental. Já o Tito é designer gráfico e o calote de um fornecedor há alguns anos o deixou em apuros. Em comum entre eles está a mudança repentina da área de trabalho. Mais importante do que isso foi a busca por um trabalho que trouxesse o benefício de uma boa saúde mental. Hoje os três são artesãos e nesta semana puderam exibir e vender seus produtos na terceira amostra de economia solidária da Libersol, Rede de Saúde Mental e Economia Solidária de Coritiba e Região Metropolitana. São mais de 30 empreendimentos sociais em uma feira com todo tipo de produto artesanal, desde objetos de decoração até mesmo alimentos. Várias pessoas que têm qualquer diagnóstico, estão envolvidas no campo da saúde mental, foram atendidas, são atendidas, elas muitas das vezes por conta desse sofrimento, elas se veem no dia a dia afastadas do mercado de trabalho formal tradicional. E a ideia é que a gente possa incluir, estar junto, produzindo pães, produzindo artesanato, produzindo qualquer produto ou serviço possível com uma base solidária, uma base humana, uma base que os trabalhadores, eles conduzem os empreendimentos. A Nilce sempre foi apaixonada por crianças e quando abandonou a carreira como professora, não queria se afastar muito dos pequenos. Hoje, ela faz roupas e peças para bebês. Ai, maravilhoso, porque assim você tem uma continuidade do seu trabalho, né? Que daí tudo vai somando, né? Você vê ali que a criança está crescendo e você continua trabalhando com ela. De uma outra forma, mas você está junto. A economia solidária busca fugir do conceito capitalista de competição e coloca cada artesão, cada produtor, num saudável ambiente de compartilhamento de espaços, habilidades e conhecimento. Quando a Nilce chegou a Libersol, por exemplo, ela conheceu o Silvio e a Cristina. Juntos, eles formaram o grupo K entre nós e passaram a dividir custos, trabalhos e até a desenvolver produtos em equipe. Eu ouvi um momento em que eu conversando com o Silvio e ele falou assim, Cris, eu estou pensando em a gente fazer um produto efetivamente de economia solidária. A gente poderia juntar o que a gente sabe fazer. Eu falei assim, nossa, bacana, Silvio, você faz madeira, eu faço caderno, a gente poderia fazer um caderno com capa de madeira. E aí com a Nilce, a gente conversando também, ela faz produtos para bebê e eu faço em cadernação. Então, surgiu a ideia de fazer um caderninho com uma bolsinha que a Nilce que faz, eu faço o caderno para as crianças carregarem, para as mães levarem quando vai levar crianças ao médico, enfim. E aí surgiram então dois produtos do nosso empreendimento, que é o empreendimento K entre nós. O Evaristo aqui na feira é conhecido como Tito. Ele é designer gráfico e há alguns anos um calote o deixou em maus lençóis. Mas ao invés de uma depressão, ele passou por uma transformação. A pessoa ficou me devendo e a hora que eu fui cobrar, a única forma que ela tinha de me pagar era o equipamento. E eu, na verdade, não sabia o que fazer com isso. Fui buscar informação e acabou dando certo. Comecei vendendo pela internet, Facebook, Whats, grupos. Mas depois a internet é uma boa ferramenta, mas não é suficiente. Aí tive que sair, a ideia é vender fisicamente também. Até o final do ano, a proposta do projeto é transformar a feira num evento regular no calendário da universidade. Esse primeiro semestre, o que a gente pretende é fazer mensalmente essas feiras e que continue por toda uma trajetória, umas feiras aqui dentro da Universidade Federal encampando feiras de economia solidária e saúde mental também.